O que é uma família? Ou seja, a forma que ele faz essa pergunta é dizer quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Por quê? Porque a sociedade humana pode definir família de três maneiras. Primeiro, aquilo que os judeus estavam acostumados. O que é família? Família é vínculo de sangue. Então, como é que você faz parte do povo de Deus? No Antigo Testamento, você fazia parte do povo de Deus porque você tinha o sangue de Abraão nas suas veias. No entanto, Jesus mesmo começa a contestar essa visão dizendo que Deus é capaz de fazer das pedras filhos de Abraão. Na verdade, os filhos de Abraão são aqueles que têm uma aliança com Deus. E ele começa aqui a mostrar que existe uma outra coisa na família, que é a aliança. Uma segunda maneira de nós definirmos família é a forma como os romanos definiam a família. Ou seja, Jesus nasceu no Império Romano e os romanos tinham a palavra família, que para nós parece uma palavra bonitinha, mas que é uma palavra horrorosa. Por quê? Porque a palavra família vem de famulus, ou seja, de servo, de escravo. Ou seja, o paterfamilias, o pai da família, ele era o proprietário dos membros da sua família. Ele tinha o poder de vida ou de morte sobre a mulher, sobre os filhos e sobre os escravos. Família eram as coisas do pai da família. Ou seja, ele era o dono do negócio. Portanto, reduzindo as outras pessoas a um nível de inumanidade, ou seja, de coisa, de propriedade, indigno. E, evidente, Jesus não precisava nem sequer se levantar contra esse tipo de visão, porque era totalmente absurdo. Não posso sentir que por si mesmo já caia. A gente se enxerga que família não pode ser isso. Então, o que é família, no fim das contas? Bom, Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, quando ele define o seu tratado sobre as leis, ele, quando está falando das leis, ele faz uma análise sobre a sociedade em geral. E essa análise de Santo Tomás de Aquino joga uma luz para nós. O que acontece realmente na família? Ele diz assim, olha, na sociedade, veja, ele não está falando da família, ele está falando da sociedade em geral. A sociedade em geral, você tem duas formas de organizar a bagunça. Como você organiza a sociedade em geral? Bom, você tem, para aqueles que não têm virtude, caralho, é mala, entendeu? É sem vergonha. Para quem não tem virtude, você tem uma coisa chamada lei, a punição da lei. Mas, para aqueles que têm virtude, você os governa de outra maneira. Você governa essas pessoas por paternos conselhos. Então, quer dizer que na sociedade em geral, tem dois ciclos de agremiações. O pessoal que faz a coisa, movido pelo chicote, pela espora, que são sem virtude. E aqueles que fazem as coisas porque eles têm virtude, eles ouvem os paternos conselhos. Então, o que é que é uma família? Uma família é colocar-se debaixo de uma pessoa na qual nós confiamos por causa de suas virtudes, de sua sabedoria e de sua bondade e seguir os seus paternos conselhos. Que é exatamente o que Jesus está fazendo no Evangelho de hoje. Quem é a minha mãe? Quem são, meus irmãos? São aqueles que estão aqui ouvindo os meus paternos conselhos. E que, portanto, têm um vínculo, uma aliança. Porque vocês estão achando que Deus queria fazer o povo de Abraão através de vínculo de sangue. Mas o que faz o povo de Deus não é o vínculo de sangue que corre nas veias. O que faz o povo eleito é o vínculo de sangue derramado na aliança. Ou seja, quando você, com virtude, paga o preço de seguir os paternos conselhos de Deus. Você tem uma aliança com Deus. Só faz parte verdadeira de uma família quem tem virtude. Uma família sem virtude torna-se uma empresa. com o proprietário. Quem tem mais dinheiro, manda mais. O que é que vira uma família quando não há virtude? Quando não há virtude, a família vira o seguinte. Papai tem mais músculo do que o filhinho e bate no filhinho. Se ele não obedece. Papai tem mais dinheiro do que o filhinho. E se o filhinho não se comporta, eu tiro a mesada e não dou o dinheiro. Isso é família. Para quem não tem virtude. No entanto, a sociedade humana, quando busca a virtude, busca a família. E mesmo que as nossas famílias biológicas, naturais, estejam se desfazendo a olhos vistos, você vê claramente o movimento natural dos cristãos buscando em família. Pessoas que se buscam, que buscam uma família religiosa a qual possam se agregar. Seguindo os paternos conselhos de um fundador na Santa Réga. seguindo os paternos conselhos de pessoas mais virtuosas, mais experientes, mais santas, mais sábias. Qual é o sonho de todo verdadeiro cristão? É encontrar alguém que seja sábio, bom e santo para me conduzir e me aconselhar. que terrível a orfandade a qual nós somos obrigados a nos sujeitar. Por esta que é a maior tragédia, a maior calamidade, a maior miséria, a maior pobreza dos tempos modernos, a falta dos santos. Se nós tivéssemos homens e mulheres santos, nós teríamos mais comigo do que teríamos pessoas mais sábias, mais bondosas, mais cheias de santidade para nos aconselhar e nós poderíamos nos submeter a elas debaixo de seus paternos, conselhos. Mas a sociedade moderna não quis se organizar assim. A sociedade moderna quis se organizar sob a égide da dúvida. Descartes, o filósofo que inicia o mundo moderno, proclamou a lei da dúvida universal. Vamos duvidar de tudo. e assim você se torna adulto e bom quando você começa a duvidar de papai e mamãe. Aí você grita. Aí você ficou inteligente e adulto. Quando você começa a criticar o ensinamento dos santos, a criticar o ensinamento tradicional da igreja, a criticar um magistério de dois mil anos, quando você começa a com sua inteligência e grandeza pessoal, a reinventar a roda. Homens e mulheres mais santos e mais sábios do que nós viveram a vida. Mas eu sou mais inteligente, eu tenho que porvir o blancudo. Se o santo fundador de minha congregação me deu uma regra, ah, mas ele não entendia nada, quem entende sou eu, deixa eu pôr uma vírgula aqui e adaptar. Se os santos nos deram orientações, conselhos, regras canônicas, caminhos de sabedoria, práticas, espirituais, tradição. Se eles nos deram tudo isso, ah, mas eu sou muito mais inteligente do que eles, porque eu posso colocar a minha vírgula e quando eu não ponho a vírgula, eu ponho um ponto final, parágrafo e começo tudo de novo. Vou inventar a roda. Meus queridos irmãos e irmãs, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha família. A família é uma forma sublime baseada na amizade daqueles que amam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas, mas que se torna a família quando nós nos colocamos debaixo da orientação, dos paternos conselhos de pessoas mais sábias do que nós, mais virtuosas do que nós, mais santos do que nós. Nós pertencemos, por exemplo, à família do Caramelo, quando nós nos colocamos debaixo dos sábios conselhos da Santa Madre Teresa e do Santo Padre Santo da Cruz. Quando nós, por virtude pessoal e por escolha, nos colocamos debaixo da orientação deles, e não debaixo da orientação do primeiro teólogo moderninho que aparece. Nada proíbe você a seguir o primeiro teólogo moderninho que aparece. Você pode ir com viagem, mas você está escolhendo outra família. A família de Deus é aquela que faz a vontade de Deus. Onde nós sabemos que temos um Pai que nos ama e nos quer bem, o Pai do Santo, e seguimos os seus paternos conselhos. aí somos filhos de Abraão porque temos a fé de Abraão, não o sangue de Abraão. Assim somos filhos de Abraão porque derramamos o nosso sangue. Deus propôs no Antigo Testamento simbolicamente e para fazer parte de sua família pela circuncisão. Cada hebreu deveria primeiro derramar o sangue da circuncisão é simplesmente um símbolo da virtude e do sangue que todos nós devemos derramar para fazer parte da família de Deus. O que é uma família? A família não é o sangue que nos corre nas veias. A família é o sangue que derramamos para que com virtude e com a graça do céu nos coloquemos debaixo os paternos conselhos de homens e mulheres mais sábios do que nós e em última instância debaixo dos paternos conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo que é o Filho que veio ao mundo e possamos assim dobrar como diz São Paulo nosso joelho diante de Deus Pai do qual provei toda a família toda a família e a família que foi